Música Olá! Seja muito bem-vindo de volta ao meu canal, Cláudio Luiz Caivano, canal Compliance. Bom, eu fiquei sumido aí por três meses, sem gravar nenhum vídeo, porque a gente está num projeto desde novembro do ano passado, propriamente dezembro do ano passado, no canal Momento Conservador. Então, se você não conhece, eu vou deixar o link aí na descrição, vou colocar aqui embaixo também para você ver como é que chama o canal. Eu estou lá com outros três advogados, três colegas, toda segunda, quarta e sexta, às 18h30. A gente faz um apanhado de vários acontecimentos da política, com a nossa avaliação jurídica, com a nossa avaliação em nível experimental, ou seja, das experiências que nós já vivemos, para poder trazer um pouco de verdade para todo esse debate da política. Também falamos de filosofia. Temos uma série de vídeos chamada Segunda Guerra Mundial, onde comparece o professor Leopoldo, que vem a ser pai de um dos nossos integrantes. Ele é especialista em Segunda Guerra Mundial. Então, lá a gente coloca, além desses episódios, dessas conversas, também o nosso conhecimento. Eu sou um interessado, um estudioso interessado. Já li uma série de livros sobre Segunda Guerra Mundial, muitas e muitas horas de documentários, e continuo assistindo-os para poder debater nesse episódio. É muito bacana, é muito legal. Acompanhe a gente lá. Além desse projeto, eu estive desaparecido, vamos colocar assim, porque eu estive terminando um curso de introdução ao compliance, que está para ser lançado. Estou apenas aguardando a liberação da certificadora internacional, com a qual eu firmei uma parceria também no ano passado, e que vai apresentar certificados internacionais para esse curso. Então, assim que eles me derem o sinal verde, está tudo prontinho, preparadinho. Já está lá na minha plataforma. Eu vou liberar para todo mundo, até para vocês me ajudarem a fazer a divulgação. E agora começo, esta semana, a preparar outros dois projetos. O primeiro é a continuação desse curso de introdução ao compliance, que é, na verdade, o curso de compliance condominial, propriamente dito. Então, já está estabelecido. Serão 36 aulas. São aproximadamente 18 horas de aula, com muitas questões. com um case que vai ter que ser apresentado no final, como tem no primeiro curso de introdução ao compliance. Então, esse projeto está nascendo, é para estar pronto até meados de abril, maio, finalzinho de abril, começo de maio, para também ser apresentado para a certificadora, porque também vai ter um certificado internacional para esse curso. Certificado internacional é porque é rastreável, fica registrado na sede da acreditadora lá nos Estados Unidos, e vai ser rastreável. Então, a qualquer momento e para qualquer finalidade, esse certificado pode ser usado. O outro projeto é que, no canal Momento Conservador, a gente está abrindo também para a próxima semana um clube de membros. Então, você pode ir lá e se inscrever. É super barato. Está lá, toda a explicação vai começar, vai inaugurar, vamos chamar assim, estartar esse projeto a semana que vem. E, dentro desse projeto, além de salas privadas, de bate-papo, para a gente interagir com as pessoas do chat, propriamente dito, a gente vai ter alguns vídeos, alguns cursos à disposição para os membros, cursos exclusivos. E o primeiro deles que a gente vai apresentar, eu estou, inclusive, trabalhando nisso agora, é como comprar uma arma legal, ou seja, como adquirir uma arma legal. Legal do ponto de vista da legalidade, ou seja, cumprindo todos os critérios. Porque muito tem se dito sobre esse assunto. A gente defende o armamento da população, eu defendo particularmente. Entendo como sendo uma liberdade individual, nosso direito à propriedade, ou seja, direito a portar e possuir uma arma. Portar tem umas outras regras, mas a gente vai tratar da posse, ou seja, o seu direito de adquirir uma arma de fogo para a sua própria proteção, para a sua legítima defesa. Então, isso vai estar lá no Clube de Membros também. Você está vendo que foi um monte de projetos, por isso que justifica esse meu sumiço. Mas, nesse intervalo de três meses sem gravar, a gente acabou fazendo uma live aqui no dia 1º de fevereiro. Uma live, inclusive, com dois desses colegas. Naquela ocasião, o professor Paulo Papini não, pôde integrar essa live. E agora é sobre ele mesmo que eu quero pegar esse link e falar. Quero pedir para você que se inscreva no canal do professor Paulo Papini. Eu vou deixar o link aí também nas descrições. Mas você pode procurar canal doutor Paulo Papini. Por que eu estou fazendo isso? Porque esse canal Momento Conservador, que nós trabalhamos juntos, é o antigo canal Processo em Revista, do professor Paulo Papini, que ele cedeu para nós. E a gente vem desenvolvendo esse trabalho do Momento Conservador. Então, eu quero pedir a sua ajuda. Assim como ele foi generoso conosco para criar esse canal, com todas essas... Que a gente possa apresentar as nossas lives aí semanalmente, as três lives semanais. E agora vai passar a ser diariamente. Eu gostaria de te convidar também para participar do canal dele. Vai lá, se inscreve para ajudar a divulgar o canal dele. Até porque, de repente, algum assunto pode te interessar. Ele é mestre em Direito Civil, Direito Processual Civil. Então, isso pode, em algum momento, trazer um benefício para você. Alguma coisa de Direito Bancário ou Direito Civil que ele possa falar ali que vai te interessar. Bom, hoje eu estou aqui para tratar de dois assuntos muito rapidamente. Já gastei um bom tempo aí na apresentação. O que eu quero falar para você? Primeiro caso, a vacina da Pfizer. O que está acontecendo? É muito simples você ver uma televisão, um jornal, seja ele qual for, mas hoje eu vi o jornal daquela, rede Goebbels de televisão e estava dizendo que a vacina da Pfizer está aprovada pela Anvisa, a única com aprovação permanente, definitiva, mas que o governo não comprou a vacina. Olha só. Aí, óbvio, você ouve as pessoas assim. Está vendo? A única vacina que está liberada definitivamente o governo não comprou. Olha, mas olha que governo incapaz. Bom, vamos fazer um corte aí. duas questões são primordiais nesse assunto da compra de vacinas da Pfizer. Primeiro que ela era uma vacina de todas elas. Todas elas são experimentais. Pfizer, AstraZeneca, enfim, todas elas, Sputnik, todas elas são experimentais, porque não passaram por todas as fases de pesquisa para a sua aprovação. Ela é a primeira, mas ela é a mais experimental, porque ela não está usando o que as outras usam, que é parte do próprio vírus morto, ou inativo, para que o seu organismo, em ambos os casos, reaja e crie os anticorpos. Porque a vacina serve para isso. Ela é inoculada no nosso organismo e o nosso próprio organismo produz os anticorpos. Grosso modo, né? Lembrando que eu sou advogado, eu não sou médico nem biomédico. No entanto, essa vacina da Pfizer é a primeira nesse sentido, porque ela está usando parte do DNA do vírus. E isso nunca foi tentado antes. Ela tem uma eficácia determinada pela Anvisa de 95%, com, parece-me, uma única dose. Então, uma eficácia bastante grande, algo bom, mas que é usado e utilizado pela primeira vez. Esse é o primeiro ponto que eu queria falar. Há que se ter parcimônia, ou seja, prudência, se você escolher tomar essa vacina. É algo completamente novo, nós nunca vimos. Ah, mas passou pelas três fases. Ok, passou pelas três fases, mas você tem acesso a esses registros? A Anvisa teve. Nós, como consumidores, ou potenciais consumidores disso, tivemos acesso? Até agora eu não vi nenhum estudo publicado sobre isso. Mas vou buscar conhecimento nesse sentido, se for possível. Agora, o outro caso. Por que o Brasil não comprou ainda? Porque a grande controvérsia dessa vacina é justamente na possibilidade de efeitos colaterais, porque não se conhece. É como eu disse, é a primeira vez que está se usando um DNA, chamado de RNA, do vírus ativo ou inativo para inocular na população. E o que a Pfizer quer? Que o Brasil assine um contrato cuja cláusula, que é chamada aqui no Brasil de cláusula abusiva, pretende que o governo, ou seja, a União, assuma os riscos de eventuais efeitos colaterais. O que isso quer dizer, grosso modo, do ponto de vista jurídico? É como se você fosse ali, na loja de carros, e comprasse um carro. Você comprou o carro, todo feliz e contente, ah, estou tranquilo agora, não vou precisar mais usar transporte urbano. Você liga o carro, vai embora, andou o dia. No segundo dia, o carro fundiu o motor. Aí você chega na loja e vai cobrar os seus direitos. Olha, fundiu o motor. E a loja responde para você, não, olha, está aqui, está vendo? Você assinou um contrato onde eu não tenho que te indenizar por nada, não tem garantia. Acabou, é por sua conta e risco. É exatamente isso que o laboratório Pfizer quer. E conseguiu isso em 56 países espalhados pelo mundo. Só três países ainda se negam a assinar. Venezuela, Argentina e Brasil. Aí você vai falar, nossa, mas o Brasil está se igualando a Venezuela e a Argentina. Não, aqui no Brasil a gente tem o CDC. O que é o CDC? Código de Defesa do Consumidor. Se não for o único, eu não me recordo bem, mas nós estamos entre os pouquíssimos países, talvez caiba na palma de uma mão ou caiba numa mão o número de países que possuem uma legislação específica para consumidor. Imagine o efeito, o reflexo jurisprudencial ou, no futuro, doutrinário que isso vai dar em termos de segurança jurídica para o próprio CDC. Ninguém pensou nisso ainda. Ainda é algo totalmente novo. Então, até por ser advogado, e vou pôr isso à discussão com os colegas no canal Momento Conservador, o que isso pode trazer de consequência para o Brasil. Então, é por isso. O que eu quero dizer com isso? Por que eu trouxe esse caso hoje especificamente? Porque é muito fácil a mídia vir e dar uma notícia para você assim, topa, é isso aí, o governo não compra a vacina. Não. O que é o correto a fazer? O que é o certo a fazer? O que estaria dentro da conformidade do compliance para se fazer ao trazer essa notícia? Olha, o governo ainda não comprou, porque está em discussão uma cláusula tida como abusiva pelo governo federal. Acabou, você fala a verdade. Agora, a mídia não fala a verdade para você, então, é por isso que eu estou tentando trazer isso. Se você quiser, está liberado, baixa o vídeo, grava só essa parte da Pfizer e passa para todo mundo, compartilha, ou melhor, você vai me ajudar, compartilha esse vídeo para que a gente possa angariar mais pessoas e levar essa informação para mais pessoas. O segundo caso, rapidamente, é o caso da Petrobras. Então, veja só, muito se fala aí, a intervenção do Bolsonaro, intervenção do presidente da República na Petrobras. Outra coisa que não tem nada a ver. Eu respeito, eu sigo o Renato Barreto, o próprio Constantino, o Leandro Ruscher. Os três falaram, ah, que absurdo você intervir. Espera um pouquinho. Vamos trazer a coisa para o real? Política é a arte do possível, ok? O preço da liberdade é a eterna vigilância, já dizia Thomas Jefferson, um dos pais fundadores da Constituição Americana, fundadores da América, então, dos Estados Unidos da América. Então, espera aí. A gente está vivendo aqui no Brasil com a gasolina custando quase R$ 6,00. Em alguns estados, custando R$ 6,00. Por quê? Porque a política de preços da Petrobras está atrelada ao dólar. Ok, diante de tudo que a Petrobras passou, lá atrás, com toda aquela roubareira, roubaram mais de R$ 48 bilhões dessa companhia, durante anos, os anos negros, governados, onde fomos governados por uma quadrilha, uma verdadeira quadrilha. E aí você pega e, para consertar o sistema, ou seja, para salvar a empresa naquele momento, logo que o Temer assumiu, foi colocada a equiparação, vamos chamar assim, do preço da gasolina no Brasil com o dólar. Porque o barril de petróleo é cotado em dólar. Agora, a gente produz 80% do que a gente consome. Isso se não tiver 100%. Me parece que 80% do que é produzido na bacia do Rio de Janeiro, na bacia de Campos, é exportado. E depois a gente importa o produto acabado. Então, espera lá. Para que essa equiparação ao dólar só para trazer dinheiro para dentro da companhia e ela não dá nada em troca para o brasileiro? Toda indústria, toda empresa no Brasil tem que cumprir a chamada função social. O trabalho tem uma função social. E a empresa também. A empresa contrata pessoas, enfim, gera e vai gerir economia. Por que a companhia, neste momento, com a gasolina do jeito que está, a gente com crise econômica, com tudo isso que está acontecendo, para auxiliar a volta do crescimento, a volta da geração de empregos, por que não baixar o valor da gasolina aqui para o Brasil? O governo já está demonstrando a sua boa vontade em termos de tirar os impostos federais. Há um projeto que vai ser apresentado para que se unifique os impostos estaduais. Então, por que não, neste momento, trocar o presidente da Petrobras? Não há nenhum motivo para não fazê-lo. Aliás, há um agravante. O presidente da República descobriu que o presidente da companhia já está afastado da empresa há seis meses, ganhando um salário de mais de 200 mil reais. Então, ele já gastou, entre aspas, um milhão e duzentos mil reais com o seu salário e pouco devolveu à companhia se ele nem estava lá. Há que se pôr sob suspeita esse tipo de atuação. Aí você vai dizer, mas estamos no meio de uma epidemia ou de uma pandemia e ele pode estar no grupo de risco. Você vai me dizer que com 200 mil reais de salário você não pode comprar equipamentos de segurança nem que fosse para trabalhar todo paramentado como se você fosse um biomédico. Você deveria ir na companhia que você é presidente. É uma das mais, se não for a mais importante, companhia do Brasil. Se justifica você estar afastado e à distância e não saber o que está acontecendo e não pensar numa política para melhorar o preço da gasolina no país que você vive, me parece um pouco controverso. E nisso o Bolsonaro tem o meu apoio, meu total apoio. De novo, o que eu quero trazer aqui é mostrar para você, que eu já venho falando isso desde fevereiro do ano passado, já está fazendo um ano, o quão é dilapidada e vilipendiada a verdade na mídia. Então, você tem que ficar ligado. De novo, nos ajuda, compartilha esse vídeo, leva para o maior número de pessoas, cutuca o seu amigo esquerdista, pessoalista, petista, a verdade tem que aparecer. Num próximo vídeo eu quero falar sobre aquele acontecimento da votação de sexta-feira, onde foi mantida a prisão do deputado Daniel Silveira, mas hoje é terça, quem sabe até quinta eu faça outro vídeo e aí coloco aqui à disposição no meu canal. De novo, quero agradecer a sua audiência, lembrar sempre que é por ela que eu estou aqui e me ajuda. Vamos compartilhar o vídeo, se você não é inscrito, se inscreva, vamos fazer o canal crescer também e não se esqueça de se inscrever lá no canal do Dr. Paulo Papino. Grande abraço, até a próxima. Música 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 Música